Depois da assinatura do acordo de concessão do terminal polivalente do Porto do Lubito, entre a direção da unidade portuária e a África Global Logistics, aconteceu o início oficial da exploração da infraestrutura. Queremos agora e aqui mais uma vez agradecer a direção do Ministério dos Transportes, em particular a pessoa do Ministro dos Transportes e os nossos parceiros da AGL, que tornaram possível o tão esperado sonho do Porto Senhorio, assinado no contrato do dia 11 de dezembro de 2023. O Ministro dos Transportes testemunhou o momento que marca um ponto de viragem na operacionalidade do Porto do Lubito. Ricardo de Abreu disse que a aposta do governo angolano é dotar os portos do país de uma gestão de ponta para que possam estar ao dispor da economia global de forma competitiva. Em 2023, o Porto do Lubito registrou um resultado líquido superior a 29 mil milhões de quanzas. A carga movimentada aproximou-se de 1 milhão e 400 mil toneladas e os navios que aqui aportaram ultrapassaram os 353. Em 2024, prevê-se que o movimento da carga cresça significativamente e se aproxime dos 2 milhões de toneladas, assim como o número de navios que aqui virão para carregar e descarregar as suas cargas de contentores. Os números que acabo de sistematizar são promissores e fazem-nos acreditar que as reformas que implementamos e os modelos de gestão que perseguimos são um caminho certo para o progresso e para a dinamização da atividade portuária nacional. O presidente da África Global Logistics disse que a inauguração da concessão do terminal polivalente do Porto do Lubito vai marcar um ponto de viragem no posicionamento da unidade portuária, nas transações comerciais, no mundo. O Lubito é uma hub na sub-região e vamos conectá-la para a África e para o mundo. Para atingir este desidrato, vamos investir nestas áreas principais. Nós vamos investir praticamente 4 milhões para formar o nosso pessoal para fazerem deste Porto do Lubito o orgulho de Angola. Nós vamos investir aproximadamente 200 milhões de dólares, portanto, naquilo que é o melhoramento da infraestrutura e também da tecnologia de ponta. Eu estarei aqui o próximo ano. Vocês terão de mover 40 contentores por hora. Assinamos o contrato de concessão do Porto do Lubito com um operador logístico multimodal de referência em África, cuja atividade se desenvolve nas áreas da gestão, da logística, do agenciamento marítimo, da manutenção portuária e das concessões ferroviárias. Que está presente em 49 países, opera 21 concessões portuárias, incluindo 17 terminais de contentores, 7 terminais de rolo-rolo, 2 terminais de produtos florestais, 2 concessões ferroviárias nos Camarões e na ligação à costa do Marfim e o Marquina Faso. Que é detida pelo grupo MSC, Mediterranean Shipping Company, líder global de transportes marítimos que opera em mais de 155 países, com mais de 100 mil empregados e cuja capacidade financeira é reconhecida internacionalmente, assim como a sua idoneidade. Cerca de 800 trabalhadores do Porto do Lubito foram transferidos para a AGL no âmbito do acordo.